E, de novo, eu contei para vocês aqui do mobile. A gente criou, foi o primeiro a trabalhar com o Naveg Gratis no mundo. Trouxe um vídeo aqui também agora, que ilustra um pouco a nossa preocupação com o cliente. Eu vou contar rapidamente o caso. Na verdade, nós percebemos que as pessoas queriam montar aquele time, um time para jogar de terça, quarta-feira e tal, de futebol. E era um parto para conseguir montar o uniforme. Você tem que primeiro fazer uma vaquinha, todo mundo tem que pagar, depois você precisa juntar os nomes, os tamanhos. E aí tudo isso batia no nosso call center, e resolvemos criar uma plataforma digital para que você compre o seu uniforme inteiro, de uma vez só. Inclusive personalizando o uniforme. E aí eu trouxe um vídeo mostrando o que a gente fez um dia. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL